A seleção de aplicativos de hoje está especialmente vasta Tem aplicativos para mentes criativas, para ajudar a trabalhar com o servidor Para você que escreve muito, você vai adorar O Diolinux App Showcase é o quadro onde você conhece novos aplicativos para usar aí no seu Linux E a seleção de hoje traz vários aplicativos interessantes Então não deixe de conferir os links na descrição para você saber mais sobre aqueles que te interessarem Agendar tarefas é uma das coisas mais corriqueiras que se pode ter que fazer ao trabalhar em um servidor E o utilitário para fazer isso no Linux atualmente é o Chrome Mas vai, eu dou aí o braço a torcer, não é tão intuitivo quanto poderia Especialmente por se tratar de uma ferramenta de linha de texto Por isso que existem outras ferramentas como o Chrome Tab UI Que é uma interface para o Chrome que você já viu aqui no canal E vários serviços de hospedagem também tem suas próprias interfaces para isso Eu acho que a maior parte do problema está na sintaxe que o Chrome usa E é para isso que existe o Make Chrome ou MK Chrome para te dar uma força Ele é um aplicativo que cria uma configuração do Chrome para você Você pode definir os comandos, você pode definir argumentos E claro, a frequência da repetição da tarefa Ele vai gerar uma linha de parâmetro completa que você pode simplesmente copiar e colar dentro do seu arquivo de Chrome Tab O Make Chrome não altera o Chrome Tab sozinho Ele simplesmente te ajuda a escrever o parâmetro corretamente de uma forma mais intuitiva Aí você vai lá e faz a mudança manualmente No episódio anterior desse quadro eu falei sobre um app chamado Apóstrofe Que serve para escrever textos usando Markdown E muita gente curtiu ele Mas também muita gente pediu para incluir um outro aplicativo chamado Taipora num episódio futuro como uma boa opção O Taipora é um editor de textos muito clean Que também suporta Markdown E que tem utilitários para te ajudar a formatar textos nessa linguagem Ou navegar por eles, por exemplo, possuindo uma barra lateral para essa navegação Entre arquivos diferentes ou entre seções do texto Ele também tem suporte para temas diferentes Então você pode personalizar como você quiser E pode ser muito útil para escrever conteúdos que vão, de repente, para o seu arquivo Readme lá no GitHub Ou até mesmo para escrever no nosso fórum Onde o editor também tem suporte a esse tipo de formatação Para os escritores de plantão É uma aplicação que pode ajudar muito a dar foco Além de possuir também um contador de palavras no rodapé Essa ferramenta pode ser muito útil para os profissionais Contando também com várias opções de configuração no menu Preferências Para que você possa deixar o Taipora do jeitinho que você quiser Tudo que vai... Vorta Piadas de tio à parte O Vorta é uma aplicação de backup que suporta repositórios locais Ou remotos também E tem diversas opções para que você possa salvar os seus arquivos importantes sem problemas Um diferencial interessante é que os arquivos comprimidos gerados pelos backups Podem ser feitos baseados na tecnologia de compressão que você escolher É possível adicionar arquivos e diretórios para um backup automatizado Assim como é possível também excluir arquivos da sua seleção para que eles não entrem nesse backup Backup é algo muito importante E o Vorta pode te ajudar a ter os seus arquivos de Vorta Ai meu Deus do céu, que piada ruim Deixa eu mudar de assunto um pouco e te falar sobre o nosso patrocinador de hoje Que com certeza poderia ser um app dessa lista O OnlyOffice O OnlyOffice é uma suíte de escritório open source Extremamente versátil e com suporte para formatos do Microsoft Office também E nessa semana o pessoal do OnlyOffice chegou com uma grande novidade Se liga só, se você tem uma startup ou uma empresa pequena E quiser usar soluções em cloud da OnlyOffice Agora vai ser possível mediante a zero pagamento Exatamente, de graça Nós já falamos sobre o projeto OnlyOffice Workspace Que é uma coisa bem completa aqui no canal Te ensinando como você monta o seu, inclusive gratuitamente Mas o lance é que o OnlyOffice Workspace Startup Que possui editores online colaborativos Tem toda uma plataforma de produtividade Com sistema de gerenciamento de documentos, de projetos, de e-mails, calendários, CRM Tem até uma rede social corporativa, um negócio assim Se você tiver uma equipe de até 5 usuários A solução é completamente gratuita E você pode usar os serviços de cloud diretamente deles É só baixar o OnlyOffice e começar a aproveitar essa novidade O link está aqui na descrição O Neutron é uma aplicação de composição e pós-produção Que pode ser usado para trabalhos profissionais Ele é amplamente inspirado no software Nuke, da The Foundry Esse Nuke, inclusive, tem versão para Linux também E ele é muito usado na indústria de cinema Para fazer efeitos especiais nos filmes O Neutron é um software open source Com a mesma finalidade do After Effects, da Adobe, tecnicamente Porém, ele trabalha com o padrão da indústria Através de nodes e não de trilhas O que pode ser uma curva de aprendizado um pouco maior Mas se você quiser fazer motion graphics ou efeitos especiais É uma ferramenta e tanto Para quem acha que navegadores de internet cresceram muito E na verdade deveriam se focar em fazer só uma coisa Que é navegar na internet O Gnome Web, também conhecido como Epiphany Pode ser uma opção super interessante O navegador, na verdade, é limitado em alguns recursos Se comparado ao Firefox O Chrome também e alguns outros derivados Por outro lado, essa simplicidade pode ser exatamente o que você estava buscando Apesar de ser mais clean e simples O navegador tem o kit básico de recursos e alguns extras também Ele tem suporte a abas centralizadas Algo que eu acho que deveria ser o design padrão em qualquer browser Não tem nenhum sentido você ficar olhando para a esquerda o tempo todo Tem suporte para favoritos Para sincronização de contas através do Firefox Sync Assim você pode trazer todos os seus favoritos e preferências entre os browsers Ele também tem um bloqueador de anúncios e pop-ups embutidos ativamente Além de conseguir pesquisar por padrão no Google, no DuckDuckGo e no Bing Basta você selecionar qual você deseja Para quem curte privacidade e gosta desse assunto Ele possui toda uma sessão dedicada para isso Onde você pode controlar os dados que o navegador acessa Além de um recurso que pode agradar muita gente Que é permitir usar o browser o tempo inteiro no modo anônimo Outro recurso legal é o modo leitura Temporizador que você pode ativar em qualquer site Para poder fazer uma leitura mais tranquila de repente O temporizador de pausas é o nome do app Ele pode ser um grande auxiliar para você que não é muito organizado Que precisa se lembrar constantemente de beber água Ou de levantar para dar uma esticada nas pernas, nos braços e tal Ele não tem um propósito definido Ele é simplesmente um contador de tempo Ele te avisa de acordo com os intervalos de tempo que você define Ele pode ser uma opção para a galera que gosta de usar a técnica Pomodoro, por exemplo Mas notavelmente ele tem outras aplicabilidades também Eu, por exemplo, boto as coisas no fogão para cozinhar E coloco ali 5 minutos depois de descer para olhar Antes que a casa pegue fogo Funciona muito bem Caso você queira descobrir mais aplicativos bacanas Para o seu computador ficar mais interessante Não deixe de conferir os outros episódios dessa playlist O link está aqui na descrição também E se você quiser sugerir aplicativos Ou também conferir dicas dos outros pinguins É só acessar o nosso fórum O link está aqui na descrição A gente tem um tópico especial Para que vocês postem programas novos que vocês descobriram Qual foi o aplicativo dessa lista que você mais gostou? Até a próxima!